Olá, um assalto terminou em perseguição e tiroteio na BR-116 em Novo Hamburgo. Dos três bandidos presos, dois foram baleados. O caso começou na rua Presidente Roosevelt, no centro de São Leopoldo. Este engenheiro mecânico, que prefere não se identificar, foi assaltado por dois homens armados. A vítima disse que entregou o veículo aos bandidos e logo foi socorrida por um empresário que passava pelo local. Eu estava parado, quando veio um sujeito no lado direito e o outro lado esquerdo, cada um com uma pistola. Eu acabei saindo, eles me empurraram, tiraram minha carteira, tiraram meu relógio, perdi tudo. Foi um terror, foi um momento muito difícil para mim. Na sequência, a Brigada Militar localizou os criminosos no momento em que eles abandonavam a S-10 atrás de um mercado e entravam em um corsa onde estava outro homem. Os três saíram pela Avenida Nações Unidas, em Novo Hamburgo. A perseguição seguiu pela rua Tapes e continuou na BR-116, no sentido capital interior. Pouco depois do viaduto Ayrton Senna, houve troca de tiros. Uma das balas furou um dos pneus do carro onde estava o trio e a polícia conseguiu interceptar o veículo que colidiu no guard-reio. Volmir de Almeida, de 40 anos, e Rafael Rodrigues Pereira, 41, ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Novo Hamburgo. Já Marcelo Antônio Godói Machado, de 35 anos, tentou fugir a pé, mas foi preso em seguida. A rodovia ficou interditada por 20 minutos e motoristas precisaram desviar por dentro do município. Segundo a Brigada Militar, Marcelo era comparsa de seco, um dos principais assaltantes de carro forte no estado. Ainda de acordo com a Polícia Militar, Marcelo tem passagens por roubo a malote com cárcere privado, roubo a residência e também a banco. Os outros dois bandidos também têm passagens por receptação e roubo de veículos. Este foi o destaque do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais!